Os desenvolvimentos da situação na Ucrânia, com os seus sucessivos agravamentos que o PCP oportunamente condenou, inserem-se nesta realidade com consequências para todo o planeta. A escalada da guerra na Ucrânia, a espiral de sanções impostas pelos Estados Unidos, a União Europeia e a NATO, com a cumplicidade do governo português, são indissociáveis da desenfriada especulação e aumento dos preços da energia, dos alimentos, de outros bens de primeira necessidade, do ataque às condições de vida dos povos, arrastando o mundo para uma situação ainda mais grave no plano económico e social. A realidade está a demonstrar quem tudo faz para que a guerra não termine, quem tudo faz para acumular lucros colossais com a sua continuação, como o complexo militar e industrial e as grandes transnacionais da energia e da alimentação. Sim, já se percebeu. A quem serve a guerra, quem ganha com a sua continuação, quem beneficia com o sofrimento dos povos, os que apostam em armas e mais armas, em guerra e mais guerra, fazem-no porque veem nisso fonte de lucro e de especulação. Tem o PCP ao estar desde a primeira hora do lado da paz contra a guerra. Razão tem o PCP a defender uma solução política para o conflito, que ponha fim a uma guerra que dura já há oito anos. Os povos querem paz, não guerra. O PCP está, como sempre esteve, do lado do respeito dos direitos dos povos, incluindo o direito à paz, a decidir soberanamente o seu caminho de desenvolvimento. Uma paz que só será possível com justiça, que tem de ser conquistada a par com a luta contra a exploração e a opressão.